Vamos retomar o tema pré-natal, indo para a segunda parte. Nós finalizamos a primeira parte no exame físico geral e nesse momento nós vamos conversar sobre o exame físico obstétrico. O exame físico obstétrico é dividido em cinco partes essenciais, sendo elas a inspeção e orientação sobre os sinais próprios da gestação, a palpação obstétrica e avaliação da estática fetal, a altura uterina, a ausculta dos batimentos cardíacos e registro de movimento fetal, e o exame ginecológico completo na primeira consulta e quando necessário. Iniciaremos sobre, então, vamos falar sobre cada um desses temas, os componentes da consulta, o exame físico obstétrico, iniciando, então, sobre as alterações fisiológicas da pele e anexo. As estrias são achado comum, que as pacientes queixam pela questão estética e pelo desconforto de prurido que pode dar. É uma ruptura de fibra elástica da pele, não tem um tratamento específico. O ideal é que essa paciente evite o ganho de peso excessivo, que é o que leva a estrias. Existem cremes hidratantes que prometem prevenir a estria, mas o que previne é evitar o excesso de ganho de peso e tem questão genética envolvida. orientar a paciente, acalmá-la de que um pouco dessas estrias vão melhorar no pós-parto, né? Por causa da desinsuflação desse abdômen, mas ela pode ficar ainda com lesões no pós-parto, tá bem? Linha negra é uma hiperpigmentação cutânea na linha média do abdômen, não tem um tratamento específico e costuma desaparecer aproximadamente no terceiro mês pós-parto. Melasma, cloasma ou máscara gravídica é uma pigmentação melânica irregular da face e ocorre em mulheres de pele mais pigmentada, é maior pela questão genética. Inicia no primeiro e no segundo trimestre e vai com o tempo aumentando, ficando mais escura. A luz solar e a predisposição genética é o que leva à ocorrência do melasma. Ele costuma desaparecer até um ano no pós-parto, ficando sequela em até 30% dos casos. O uso de protetor solar reduz essa incidência, esse aumento, essa mancha, e a proteção de barreira e evitar a exposição solar seria a prevenção. Então, geralmente elas querem um tratamento durante a gravidez, mas não é possível tratar durante a gravidez, orienta-se a prevenção, e quando necessário, depois, no pós-parto, então, fazer o tratamento. É a questão mais estética. O sinal de álbum, ela nogem do couro cabeludo, bastante comum, que é esses fios mais fininhos que ficam bastante volumosos no couro cabeludo. Nas mamas, nós temos o sinal de Hunter, tubérculo de Montgomer e a rede de Aller. A rede de Aller seria essa vascularização aumentada na gestante e na fase de amamentação também. O sinal de Hunter é esse aumento da aréola, que fica difusa, tá? Ele então fica aquela aréola aumentada e sem definição, então, sinal de Hunter. E os tubérculos de Montgomer e seria esses pontos de glândula sebácea que ficam hipertrofiados, tá? Orientar a paciente a não mexer, isso não é uma espinha, isso não é nada que cause risco. Mas é um sinal, tanto que é de presunção de gravidez. Lembra que a gente conversou antes, né? Então, tudo dentro é fisiológico. Dentro do sistema músculo esquelético, nós temos o desconforto da dor lombosacral, bastante comum, tá? Mudança no eixo gravítico do corpo por relaxamento ligamentar e fadiga, pode desenvolver a fadiga muscular, tá? Então, tem aqui uma hipercifose, uma hiperlordose, uma mudança desse eixo e isso faz esse desequilíbrio. Hormonalmente, relaxamento de ligamentos, relaxamento das articulações que antes fixas, como da pelve, na não gestante. Na gestante ela fica móvel, né? Preparando o organismo para o parto normal mesmo. Isso. Orientação, então, melhora com medidas gerais, repouso relativo, alongamento, calor local, analgésicos, postura adequada. Exercício físico que estabilize essa coluna, que fortaleça, como o pilates, né? Fisioterapia, no geral, também pode auxiliar, né? E evitar o uso de salto alto, tá? Então, são medidas que podem diminuir o desconforto. Então, um pouco vai ter, né? Isso é o próprio da gestação. Dores hipogástricas, tá? Então, uma pressão do útero sobre a musculatura abdominal, pélvica e bexiga, associado ao relaxamento ligamentar. Melhora com sintomático, com repouso, com compressa quente, tá? É importante diferenciar de contrações uterinas, tá? Então, essa dor embaixo do ventre, esse desconforto, a gente tem que afastar, claro, cistite e a questão de infecção urinária, né? Cistite e contrações uterinas, tá? Outro fator que incomoda, que as pacientes tendem a ter dor também embaixo do ventre, na periumbilical, elas queixam de dor, é a diástese do reto do abdômen, que é uma abertura aqui nesses ligamentos do reto do abdômen, fazendo uma fragilidade, um ponto de fragilidade periumbilical, que pode ir desde o epigastro até o hipogastro. A paciente em repouso, o abdômen fica redondinho. Quando ela faz uma força de abdominal, né? Um movimento de abdominal, a musculatura do reto do abdômen contrai, e essa área de diástese forma uma área de fragilidade, como se fosse uma hérnia. Então, a paciente faz a posição de abdômen, faz um movimento de abdominal, e aí no momento da palpação você percebe que a musculatura se afastou e fica esse ponto, essa área no meio, aberta, possível colocar os dedos e perceber até a distância entre os retos abdominais. No pós-parto tem situações como essa da foto, que ela pode permanecer, e durante a gestação, o que geralmente eu oriento e que ajuda bastante a paciente, usar calcinha alta, que dê um suporte para esse abdômen que está sem força para suportar o peso do útero, tem essas faixas próprias para segurar o útero, incomoda, é muito comum esse desconforto por causa da diástese em gestação múltipla, ou paciente obesa, paciente com cesarela de repetição, que esse abdômen fica todo fragilizado, tá? Então, uso de cinta, uso de calcinha alta, meia, elástica também pode auxiliar, segurar e dar o apoio para essa musculatura, tá? Então, acalmar a paciente de que isso é fisiológico e auxiliá-la com medidas para diminuir o desconforto. Câimbras, também é outra situação de bastante desconforto, que não tem, assim, uma causa desconhecida, mas é comum na gravidez. Ocorre em 30% das distantes, mais à noite, associado à presença de varizes, tá? Orientar, então, repouso, aumentar a ingesta hídrica, colocar na alimentação alimentos ricos em cálcio, que faz parte lá do relaxamento da musculatura, tá? Uma compressa morna, massagem, né? Aquela musculatura que teve essa contração vigorosa no momento de cânibra, caso tenha desconforto no pós-cânibra. Outra alteração comum, náusea e vômito. É comum a náusea e vômito no primeiro trimestre, ali até 16 semanas, aproximadamente, pela questão hormonal. Não persiste além do segundo trimestre, tá? Essa náusea é fisiológica. Por isso que a gente tem que diferenciar de outras alterações, como uma pirose, ou algo que venha a causar a náusea, terceiro trimestre, lembrar das hipertensas, da pré-eclâmpsia, que causa a náusea, tá? Então, é comum, é fisiológico, até ali 16 semanas, aproximadamente, com melhora progressiva, por causa da questão hormonal, tá? Então, os fatores relacionados à questão hormonal, que é o HCG, que faz aquele pico até as 16 semanas, depois diminui, tá? Tem fator psicogênico também. Tranquilizar a paciente, pode ser usada alguma medicação antimédica, como o Dramin, por exemplo. Afastar a hiperemise gravítica, que é quando esse sintoma fisiológico passa a ter repercussão patológica, né? A desidratação, alteração eletrolítica. Então, tenho a orientá-la e fazer a diferenciação entre algo fisiológico e patológico, claro. Então, eu preciso afastar a hiperemise gravítica. Ou outras causas secundárias que podem manter essa situação de náusea e vômito. Se alurreia, outra queixa comum, é a salivação excessiva, tá? Pode acompanhar a náusea do primeiro trimestre. Então, causa... A celulreia pode causar... Piorar ainda mais a náusea, tá? Não tem, assim, um tratamento. Então, consumir gengibre, consumir coisas que... Coisas mais ácidas, mascar chicletes. Então, tem algumas orientações pra que elas tenham o conforto. Mas lembrá-la, acalmá-la de que isso é fisiológico e que isso vai reduzir também com a evolução da gravidez. Tende a acontecer no primeiro trimestre. Pirose, outra queixa comum. Então, a compressão gástrica pelo útero tem um aumento do refluxo gastroesofágico também pela questão hormonal, como a progesterona, que faz relaxamento do esfíntero. Então, o refluxo gastroesofágico ele também é comum pela questão hormonal e a compressão gástrica pelo útero. Orienta-se, então, fracionar as refeições, uso de cabeceira elevada, evitar a posição supina após as refeições e a ingestão de alimentos que piorem esse refluxo, né? Como cafeína, né? Que pode agravar esse refluxo. Uso de substâncias antiácidas podem ser usadas no caso refratário, como o hidróxido de alumínio, por exemplo, ou até, se necessário, algum inibidor de bomba de hidrogênio, né? Como o pantoprazol, o meprazol, tá? Dentro das alterações fisiológicas, ainda temos a constipação, então, a redução da motilidade intestinal pela ação hormonal e pela compressão excessiva do útero sobre as porções terminais do intestino. Orientar, então, o aumento de ingesta hídrica e de fibras alimentares para melhorar esse trânsito intestinal. Atividade física também colabora para o funcionamento bom do intestino. Dentro do sistema circulatório, então, síncopes e tonturas, orientar sobre a questão de mudança de decúbito, que pode levar a essa hipotensão, orientar a alimentação adequada, alimentar-se a cada duas, três horas, porque pode causar pela questão de hipoglicemia, tá? Repouso e alimentação adequada, mudança de decúbito com tranquilidade, eu sempre, a questão é a paciente estar sentada e levanta rápido e sai andando, ela pode ter uma síncope. Então, orientá-la que esses movimentos de mudança precisam ser lentos, tranquilas, para que ela não tenha esse desconforto. Outra alteração fisiológica, sistema circulatório, então, varizes e edema em membro inferior. Afastando-se, claro, pré-eclâmpsia, insuficiência renal, coisas que podem causar o edema, ter um pouco de edema na gestação é normal, tá? Uma cruz em quatro, ok, mas sempre vigilante na questão de pré-eclâmpsia, tá? Por que que acontecem as varizes e esses edemas? Porque nós temos a compressão venosa pelo útero gravítico, dificultando o retorno venoso, o que pode diminuir o desconforto, a elevação dos membros inferiores e o uso de meia elástica, tá? A meia elástica, de preferência a de gestante, essa que é completa, né? A meia calça mesmo, e com o calcanhar fechadinho, a ponteira pode ser aberta, mas o calcanhar sempre fechado, que é ali que é o local de maior compressão da meia. A meia tem maior compressão embaixo, ali no tornozelo, e vai reduzindo a compressão pra cima pra melhorar esse retorno, tá? Então, exercício físico também é importante, elevar os membros inferiores, uso de meia elástica, e vigiar a questão de risco de eclâmpsia. Eclâmpsia, edema, co-hipertensão, cuidado, risco de eclâmpsia, tá? Outra alteração do sistema circulatório são as hemorroidas, né? O que é hemorroidas? É uma varíze, um tipo de vaso, que também é questão, da questão do peso do útero sobre a pelve, faz uma dificuldade de retorno venoso, e que pode tanto fazer varízes e varicose na perna, como no ânus. É assim que eu explico pras pacientes que querem hemorroidas. Então, a compressão do útero sobre o plexo hemorroidário, mais sintomático na presença de constipação. Normaliza, o tratamento é, normalizar o hábito intestinal com fibras e hidratação adequada, e o uso de banhos de assenta e anestésicos locais vão ajudar e vai regredir no pós-parto. Em algumas situações, pode ficar ainda um pouco precisando de tratamento. E como eu sempre o lento, depois, seis meses depois do parto, que vai avaliar como que ficou, se vai ter hemorroidas ainda ou não, se precisa de tratamento ou não, tá? Mas tratamento da hemorroidas é basicamente hábito intestinal e hidratação, né? Um bom hábito intestinal com fibras e hidratação. Sistema geniturinário, então, a polaciúria, que ocorre por compressão do útero sobre a bexiga, com redução da capacidade vesical, e sempre é preciso afastar a infecção, tá? Leucorreia, aquela calcinha úmida, que a gente fala, que eu falo para os pacientes, secreção vaginal, que acumula ali na calcinha, tem uma cor mais branquinha, não tem cheiro, não coça, não incomoda, mas ela tem essa leucorreia. Isso é fisiológico, tá? É um aumento da secreção vaginal por ação hormonal. Secreção esbranquiçada, sem irritação na mucosa vulvar, e vaginal, sem vaginite, sem vaginose, tá? Então, paciente sendo orientada após o exame físico, de comprovar, né? A gente observa que essa secreção é fisiológica, e orienta o paciente, ó. É fisiológico, fique tranquilo, tá bom? Outro detalhe também é o sistema geniturinário, é a hiperpigmentação, o edema, e a coloração violácea. Então, a vagina toda fica mais arroxeada, o colo do útero, os lábios menores e maiores. Lábio menor e maior fica demaciado, fica inchadinho, e escurece ali, raiz de coxa. Então, a paciente, muitas vezes vai perguntar, ai, tá diferente minha vulva. Tá diferente mesmo, isso é hormonal, isso é progressivo, isso fica ainda mais evidente no terceiro trimestre. Outro componente da consulta de exame físico obstétrico, agora a gente vai falar de palpação obstétrica. Então, o segundo passo, a gente falou do primeiro, que foi a questão da inspeção e orientação sobre sinais próprios da gestação, agora a gente vai entrar em palpação obstétrica. As manobras de Leopolde é uma técnica que é orientada durante a faculdade, na disciplina de obstetrícia, pra que a gente palpe esse abdômen e tenha uma definição, uma ideia da posição, a apresentação desse bebê. Tá? Então, são quatro tempos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto tempo. No primeiro tempo, eu olhando pra paciente, coloco as duas mãos no fundo do útero. Palpa esse útero, coloco as duas mãos no fundo do útero, pra tentar identificar o que tem ali no fundo desse útero. Será que é o polocefálico? Será que é a pélvico, né? O que tá ali sendo exposto ali no fundo do útero. No segundo tempo, eu vou deslizar as minhas mãos pras laterais desse abdômen. e vou palpar pra tentar identificar o que eu tenho ali. Será que são membros? Será que é o dorso? Tá? Então, esse é o segundo tempo da manobra de Leopold. Ainda olhando pra paciente, eu tenho o terceiro tempo, tá? Que é esse aqui na imagem, que é quando eu coloco a minha mão sobre a sínfise pública, tentando palpar essa apresentação. e tentando identificar o que eu tenho ali. Se é cabeça, se é nádega, se é um vazio, que pode ser na apresentação transversa, né? Então, explora a mobilidade do polo que se apresenta no estreito superior da pélvica, logo acima da sínfise pública. No quarto tempo da manobra de Leopold, eu viro de costas para o rosto da paciente e coloco as minhas duas mãos no baixo ventre para determinar a situação fetal, coloco as duas mãos sobre a fossa helíaca, deslizo em direção à escava pélvica e abarco o polo cifálico que se apresenta. Então, qual é o objetivo disso? Eu avalio esse polo cifálico e tento tirar ele da pélvica para ver se está insinuado, se a minha mão entra entre a apresentação que pode ser pélvica ou cefálica e a sínfise pública e se eu consigo deslocar essa apresentação, tá? Então, o objetivo da manobra de Leopold, eu vou avaliar o fundo, as laterais, o baixo ventre, ver se tenho a apresentação do polo cefálico e viro de costas para o paciente e tento tirar essa apresentação da pélvica para avaliar se está insinuado, se não está, tá bom? São, com essa manobra, eu consigo identificar, então, a situação fetal, que é o caso se está longitudinal ou transverso e consigo identificar a apresentação fetal, se está cefálico ou se está pélvico, tá? Então, essa é a palpação. Identifico onde está o dorso, eu identifico onde eu vou colocar o sonar para ouvir o bebê, porque onde está o dorso é onde eu vou colocar o sonar para o batimento cardíaco, tá? Qualquer dúvida, a gente manda, tá? Então, esse é um passo a passo, esses quatro tempos da manobra de Leopold, é o passo a passo da palpação abdominal. Palpei esse abdômen, agora eu vou medir a altura uterina, que é o próximo componente da consulta obstétrica. A altura uterina, ela precisa ser feita com a paciente com bexiga vazia, paciente em decúbito dorsal com o abdômen descoberto, eu vou delimitar a borda superior da sínfise pública e o fundo do útero. Então, eu fiz a minha manobra de Leopold, identifiquei o fundo do útero e identifiquei a sínfise pública. Pego a fita no zero e coloco o zero da fita sobre o bordo superior da sínfise pública. Ali é o meu zero. Eu vou correr essa fita até o fundo do útero, a fita entre os meus dedos indicador e dedo médio e a parte cubital da minha mão eu vou colocar no fundo do útero. Então, eu corro a fita da parte superior da sínfise pública até o fundo do útero. aí eu olho a fita e vejo a medida, tá? Então, deslize a fita métrica entre o dedo indicador e médio da outra mão até alcançar o fundo do útero com a margem cubital da mesma mão. Então, a parte cubital da mão, ok? E proceda a leitura quando a borda cubital da mão atingir o fundo do útero. Essa é a medida padrão da altura uterina. Então, borda superior da sínfise pública até o fundo do útero. É muito importante que isso seja padronizado porque esse resultado vai ser aplicado num gráfico que vem na carteira de pré-natal. e esse gráfico é o que vai nos guiar no sentido de identificar problemas com o crescimento desde uma restrição até um crescimento excessivo. Então, o meu resultado de altura uterina ele precisa ser registrado na carteira de pré-natal conforme a idade gestacional. A carteira de pré-natal ela tem aqui altura uterina em centímetros e na base semana de gestação. Eu fiz a altura uterina venho no gráfico e anoto. Anotei no gráfico a altura uterina. Se o ponto obtido naquela minha medida única foi entre o percentil 10 e o percentil 90 é porque está adequado. Então, eu sigo o calendário de atendimento de rotina. Eu não vou desconfiar nem de um bebê muito grande ou de um excesso de líquidos se estiver acima do percentil 90 ou de uma restrição de crescimento abaixo do percentil 10. Então, se ele está ali na média numa medida padrão com bastante cuidado, né, não vou eu tenho que ter o cuidado na medida de altura uterina porque ela padronizada é que vai me dar vai me fazer pensar em risco de restrição ou risco de um bebê muito grande. Tá? Se já nessa primeira medida que eu fiz esse ponto está acima do percentil 90 eu preciso pensar em algumas coisas. o erro de cálculo da idade gestacional então eu volto lá e reviso será que eu calculei adequadamente? Preciso pensar pode ser polidrâmino macrossomia gestação gemelar molidade form e aí é preciso ter uma ultrassonografia recente pra que eu possa ter uma uma avaliação crítica desse ponto que eu coloquei ali. Tá? Então o ponto da minha altura uterina ficou acima do percentil 90 o ultrassom precisa ser feito logo. Tá? Pode ser erro de cálculo polidrâmino macrossomia gestação gemelar mola. Tá bom? Se o ponto da medida de altura uterina for abaixo do percentil 10 abaixo da curva né? então pode ser claro um erro de cálculo de idade gestacional um feto em óbito oligodrâmino restrição de crescimento interuterino preciso de ultrassom. Tá? E as medidas de altura uterina precisam ser registradas na carteirinha de pré-natal a cada consulta porque eu preciso precisamos ter um acompanhamento quando as medidas de altura uterina ficam entre o percentil 10 e o 90 e ele se mantém a cada consulta tá evoluindo entre as curvas possivelmente um crescimento normal tá? Mas a paciente seguimos nós né o calendário normal do pré-natal não desconfiamos daqueles riscos que colocamos no slide anterior porém se tiver uma evolução acima do percentil 90 ou abaixo do percentil 10 paralelo a curva eu preciso confirmar alguns detalhes então se tá evoluindo paralelamente com o mesmo padrão da curva acima da curva em vermelho ou abaixo da curva em azul é possível que seja um erro de cálculo de idade estacional né então é possível que a idade estacional seja maior ou menor do que a estimada porque ele tá seguindo um padrão ele não tá cortando a curva tá então o que que eu preciso fazer confirmar o tipo de curva se tá correto se é a curva padrão que é a que vem na carteirinha se eu tô usando a curva correta confirmar a idade estacional com ultrassom tá se possível geralmente tá sendo possível na nossa na nossa regional né mas essa essa idade estacional precisa ser confirmada pra identificar até se essa altura uterina tá compatível tá correto referir a paciente ao pré-natal de alto risco na suspeita de desvio de crescimento então se ela tinha um crescimento ali entre o percentil 10 e 90 e ela mudou de percentil passou pro percentil 90 ou ela caiu de percentil aí eu preciso desconfiar que alguma coisa tá acontecendo como por exemplo nessa curva na primeira avaliação ela tava abaixo do percentil 90 ali entre as duas linhas de referência entre o percentil 10 e 90 daí na consulta seguinte esse percentil aumentou ele foi além do percentil 90 e tá cortando a curva percebe como corta a curva não é paralela a curva então eu preciso desconfiar essa é o tipo de situação que mudou de percentil mudou de percentil a desconfiança é maior então evoluindo acima da curva superior com inclinação maior do que a curva ela não tá paralela então eu preciso desconfiar de gestação múltipla polidrâmine que tá iniciando acontecendo uma macrossomia fetal ou alguma outra situação que venha trazer risco gestacional então essa passa a ser uma paciente de que precisa de uma avaliação pela equipe do alto risco tá porque nós precisamos de exames melhores e fazer uma avaliação melhor olha a importância da altura uterina tá uma simples avaliação clínica resultando numa desconfiança numa suspeita de uma alteração grave ok outro detalhe que é muito importante é a restrição de crescimento que causa aumenta muito o risco de mortalidade então se eu tenho um bebê uma altura uterina né uma gestante com uma altura uterina que tava num percentil adequado na consulta subsequente essa altura uterina não cresceu o esperado ele cortou a curva do percentil 10 ele baixou ou ele não cresceu nada a altura uterina mantém igualzinha ou não cresceu dentro do esperado eu preciso desconfiar de restrição de crescimento é uma situação de alto risco tá então não não dá pra deixar passar a altura uterina que não cresce nós temos que avaliar a altura uterina a cada consulta e valorizar esse esse dado colocá-lo na curva e desconfiar se o crescimento não for adequado ok outro componente então da consulta do exame físico obstétrico é a escuta do batimento cardíaco fetal então fiz a manobra de Leopold né na palpação desse abdômen identifiquei o dorso e vou colocar o sonar sobre esse ponto tá então por isso que é importante a sequência palpação autoruterina batimento cardíaco paciente deita em decúbito dorsal abdômen descoberto o sonar doper ou estetoscópio de pinar é o material usado né colocado sobre o dorso fetal o controle do pulso da gestante é importante pra diferenciar do batimento que às vezes você tá com o sonar sobre a artéria uterina por exemplo daí é a mesma frequência cardíaca que você palpa na artéria radial então palpou a artéria radial o batimento cardíaco fetal tá diferente ok peguei o vaso adequado que é do bebê né vaso no caso o coração batimento cardíaco tá então só cuidado com isso que muitas vezes pode acontecer de confundir você tá ali numa frequência cardíaca baixa desconfiando de um sofrimento fetal e na verdade é só a artéria uterina tá então a palpação do pulso da gestante é importante contar os batimentos cardíacos por um minuto observando a frequência e o ritmo tá o sonar ele tem uma sensibilidade pra 12 semanas maior do que 12 semanas se a paciente for muito obesa né com um emecer muito alto às vezes não consegue perceber esse batimento com o sonar tá então é só ter esse cuidado e o pinar a partir de 20 semanas o pinar é esse materialzinho aqui que pode ser de madeira ou de plástico que às vezes a gente tem lá na gaveta e não sabe pra que que ele serve tá o pinar então ele é um instrumento analógico pra que a gente consiga ouvir avaliar o batimento cardíaco fetal então a abertura maior essa aqui de baixo ela é colocada sobre o dorso e essa abertura menor posicionamos a orelha tá como aqui na foto o pavilhão da orelha na extremidade menor e a extremidade maior no dorso você apoia com a cabeça o o pinar e tira a mão e ouve o batimento cardíaco tá esse é um instrumento que a gente quase não usa mas às vezes em algumas situações ele vai auxiliar tá a partir de 20 semanas além do do batimento cardíaco fetal que nós ouvimos a gente tem que registrar o movimento do bebê então batimento cardíaco fetal com sonar a partir de 12 semanas a partir de 20 a frequência normal é de 120 a 160 batimentos por minuto a partir das 28 semanas enquanto você está prestando atenção no batimento cardíaco fetal é preciso avaliar se tem movimentação fetal dentro daquele tempo tá então o movimento fetal ou uma contração uterina naquele momento ou se você fizer um estímulo mecânico ali na apresentação né ou dar uma mexida nesse bebê durante a palpação quando nós estimulamos um bebê de mais de 28 semanas seja com movimento que ele mesmo faz seja com contração ou com estímulo mecânico que a gente faz espera-se que tenha uma aceleração transitória tá então juntamente enquanto eu estou ouvindo o bebê batimento cardíaco fetal faço ali o estímulo mecânico e presto atenção nesse bebê coloco minha outra mão sobre o abdômen pra tentar perceber se tem movimentação e qual a frequência cardíaca durante essa movimentação então um batimento cardíaco que é o aumento da frequência cardíaca né que é aceleração transitória aumento transitória na frequência cardíaca durante logo após esse estímulo que é dado movimento do bebê contração ou estímulo mecânico significa que tá tudo bem tem uma boa vitalidade agora se enquanto você tá ouvindo um batimento cardíaco teve uma desaceleração mesmo que recupere enquanto você está ouvindo cuidado pode ser risco pro bebê então uma desaceleração desaceleração durante a avaliação do batimento cardíaco fetal é sinal de alerta precisa ser avaliada em ambiente hospitalar tá e se enquanto você tá ouvindo o batimento cardíaco fetal o bebê mexeu e ou teve contração ou você fez o estímulo mecânico e o batimento cardíaco não variou ele tá fixo ele não acelera não faz uma aceleração transitória apesar do estímulo pode ter algo errado então tente perceber aceleração transitória durante aquele minuto que você está ouvindo o bebê não só ouvir blu blu pronto tem batimento não eu preciso ouvir esse batimento cardíaco durante um minuto e prestar atenção se ele acelera durante a minha avaliação se eu estou ouvindo durante esse um minuto e dei uma entre aspas cutucadinha no bebê eu fiz um estímulo mecânico e a aceleração e fez uma aceleração transitória respondeu ao meu estímulo é porque tá tudo bem mas se eu fiz estímulo o bebê mexeu teve contração e esse batimento cardíaco não mudou nada tá fixo fixo cuidado é sinal de alerta tá tem precisa também de avaliação hospitalar tá então quando eu avalio um batimento eu preciso prestar atenção na frequência no ritmo e se teve um aumento no ritmo quando eu faço um estímulo mecânico certo qualquer dúvida mandem tá gente e o quinto componente da consulta do exame físico obstétrico é o exame ginecológico então quando eu faço exame ginecológico faço a inspeção dos genitais externos avalia a vulva o períneo o entróito vaginal a região anal tá se tem alguma alteração se tem alguma algum sinal como infeccioso algo que possa causar algum risco palpação palpação da região inguinal procura de linfonodomegalia o exame especular tá que vai avaliar mucosa o conteúdo vaginal o colo do útero os aspectos do muco cervical vai pesquisar a presença de lesões ou sinais de infecções ou alguma distopia algo que possa comprometer a via de parto por exemplo durante o exame especular durante o exame especular é o momento que eu vou identificar se tem algum algo que possa causar risco gestacional né então por exemplo a vaginose bacteriana é algo que pode trazer risco de parto prematuro então com o exame especular que eu vou identificar se tem algo errado o paciente pode queixar como no exame de rotina principalmente a primeira consulta eu preciso avaliar se ela já não traz essa doença que pode trazer risco gestacional tá então o exame especular que vai avaliar esses detalhes que a gente falou ele pode ver outros aspectos então eu posso encontrar uma secreção como essa da foto que é uma secreção vaginal homogênea geralmente acinzentada e de quantidade variável é como se fosse uma cor assim de leite condensado tá mais brilhoso um aspecto homogêneo se eu tiver acesso fita de pH esse pH vai estar mais básico então maior que 4,5 o teste de WIF é o teste das aminas KOH se eu tiver acesso e pingar sobre essa secreção vai sair um cheiro da putrecina um cheiro muito forte ainda mais forte do que o cheiro in natura e na bacterioscopia o clunceus tá são os sinais então quando eu tenho 3 critérios dentre desses 4 que eu falei se tiver 3 critérios eu fecho com vaginose bacteriana claro que no dia a dia nós temos algumas dificuldades não temos ali a bacterioscopia feita na hora não temos o KOH às vezes não tem né ou até fita de pH então a gente acaba ficando nu na análise do odor dessa secreção do aspecto dessa secreção e aí o que a gente precisa fazer é pensou em vaginose pelo risco fazer o tratamento tá e o tratamento da vaginose bacteriana é o metronidazol que pode ser o creme vaginal tá ou o vioral em algumas situações outro aspecto um aspecto bastante comum encontrado é a candidíase tá ele vem uma secreção branca acinzentada aderida a parede são placas né pode estar aderida parece uma coalha de leite as pacientes falam isso também pode chegar a ter hiperemia edema fissura maceração na vulva na vagina disúria disparionia prurido vulvar tá e o tratamento é o miconazol ele não traz o risco de parto prematuro mas ele é bastante desconfortável candidíase então tratamento miconazol creme vaginal outros achados do exame especular né da inspeção vulvar condiloma acuminado que é a lesão causada pelo HPV culpite pelo tricomonas cervicite mucoporulenta gonorreia clamídia então são achados que precisamos tratar ok e só o exame especular ginecológico é o que vai apresentar e evidenciar essas alterações que podem causar risco gestacional no caso da tricomonas e da cervicite mucoporulenta pode trazer risco de parto prematuro de doença inflamatória pélvica né então muito cuidado ainda faz parte do exame ginecológico a coleta do preventivo tá que é a citologia a copocitologia né o famoso preventivo então nunca esquecer que o contato com o serviço de saúde muitas pacientes não procuram o serviço pra fazer o seu exame de rotina e aí o contato estando grávida é uma oportunidade pra coletar a citologia tá então aproveitar a oportunidade pra coletar é a mesma periodicidade e faixa etária tá então não é porque tá gestante com 15 anos que tem que fazer o preventivo lembra que a citologia vai dos 25 aos 64 anos então se ela é uma gestante de 15 anos não é obrigação coletar o preventivo porque não tá dentro da faixa etária tá não é só porque tá gestante que precisa coletar a gestante tem a junção escamo celular evidenciada exteriorizada que é o ectrópio que é aquele colo avermelhadinho ali não é uma ferida isso é só o epitélio cilíndrico ali exteriorizado tá então a junção escamo cilíndrico tá o epitélio cilíndrico tá exteriorizado na gestante de acordo com o Ministério da Saúde de 2013 não se usa a escovinha tá coleta só com a espátula de aire só a parte externa é considerada uma coleta adequada na gestante porque ela tem o ectrópio ok então o Ministério da Saúde de 2013 é referência que diz pra não usar a escova no exame ginecológico ainda então o toque bimanual então ele vai avaliar as condições do colo se esse colo tem um comprimento um diâmetro a posição desse colo tá toque bimanual então o diâmetro do colo o comprimento se ele tem dilatação ou não ok com a evolução da gestação a paciente pode entrar em trabalho de parto um pródromo de trabalho de parto então aqui no caso por exemplo da imagem A a apresentação cefálica aqui a vagina bexiga e o reto aqui é o colo do útero então nessa nessa imagem o colo ele tá compridinho ele tá fechadinho tá aí a evolução do trabalho de parto né essa apresentação ela vai baixar um pouquinho a bolsa dá uma insinuada o colo encurta então contrações de treinamento ou até o trabalho de parto ativo vai trabalhando amolecendo reduzindo encurtando esse colo aí com a evolução contrações vagina vagina o colo do útero vai ficando mais curto e ele começa a abrir e aí na percepção do toque é aqui que você percebe que tem um encurtamento do colo o colo vai ficando curto né e tendo dilatação e aí a evolução da apresentação ainda mais vagina e a dilatação um pouco maior tá então quando a gente realiza o toque o objetivo é saber em que situação tá esse colo do útero e cuidado né no toque se for uma gestação mais avançada cuidado com a posição dessa placenta e se a placenta for prévia o toque é feito dentro da placenta o risco de perfurar a placenta e fazer uma hemorragia então só sempre atenção ao realizar o toque ou conferir lá na carteirinha que é uma anotação que a gente deve fazer adequadamente lá na carteira de pré-natal a posição da placenta então antes de tocar conferir na carteirinha tá se tá tudo bem sempre melhor fazer o especular primeiro e depois o toque aqui no especular você percebe se tem alguma alteração que te permite fazer o toque ou não tá bom então ainda na mesma ideia da questão de dilatação quando eu toco né o obstetra ou o médico clínico for avaliar a gente conta em centímetros a questão de dilatação né então um colo que tá longo aqui como da foto a esquerda embaixo ali e o diâmetro mais grosso ele geralmente é um colo que não tá não é de uma gestante em trabalho de parto mas se esse colo já começa a encurtar a amolecer é um sinal de suspeita ou de pródromo ou de trabalho de parto tem diferença quando a paciente tem a primeira é o primeiro bebê ou o segundo o primeiro bebê de uma mulher que não teve parto normal ou que não teve parto normal ou que é a primeira gestação o colo tem que ser mais compridinho e mais firme né durante a fase que não está em trabalho de parto e a gestante que já teve outros partos tende a ter o colo do útero mais amolecido e pode estar entreaberto a porção importante do toque para saber se esse colo está dilatado ou não não é o orifício cervical externo é o orifício cervical interno então tem dilatação não é o meu dedo entrar um pouquinho quando eu toco o orifício cervical externo pode estar aberto se a paciente já teve outros partos desde o primeiro trimestre pode estar aberto mas o importante é que o orifício cervical interno esteja fechado então se está fechado o orifício cervical interno eu não toco a apresentação então ela não está com dilatação tá então só cuidado com isso e conforme vai evoluindo o trabalho de parto tendo contrações daí esse colo do útero ele vai abrindo encurtando e aí sim o toque e nessa coluna da direita é a sequência de uma paciente que já teve mais partos o colo tende a encurtar mais rápido e abrir rápido enquanto a gestante de primeiro parto ela ele primeiro encurta para depois abrir tá então essa aqui é isso que significa essas imagens que eu estou colocando e o toque então lembra sempre que é o que quem define se está em dilatação ou não é o orifício cervical interno tá bom durante o toque também eu consigo avaliar o volume do útero quando é gestação inicial se eu desconfio ou não de gravidez lembra que a gente conversou lá no início né de presunção a sensibilidade à mobilização do útero se tem dor se tem algum desconforto e as alterações em anexos ainda dentro de exame ginecológico da parte obstétrica quando a paciente chega e queixa assim que perdeu líquido como é que eu vou agir como é que eu vou avaliar então queixa de perda de líquido primeiro eu faço o exame especular para ver se não tem líquido mesmo ou alguma outra secreção que possa confundi-la eu peço a paciente esvaziar a bexiga secar e aí eu coloco o forro um forro escuro que pode ser um campo daqueles de hospital né verde, azul cinza ou um outro tecido escuro e ela vai colocar no lugar como se fosse o absorvente ali é um forrinho então fez xixi né urina seca bem e troca a roupa roupa seca e coloca o forro daí ela vai andar por 30 minutos pode agachar andar por 30 minutos aí ela volta e apresenta o forro a gente olha o forro e percebe se tem líquido né se a gente arcou tem aquele cheiro característico de líquido que é um cheiro semelhante que aqui boa se tem grumos ou não não importa mas desconfia que é líquido encaminha ao hospital então é assim que a gente faz ou não tá bem sequinho só formou aquela secreçãozinha vaginal então geralmente a gente sugere que não teve bolsa rota então eu fiz o especular se eu tiver fita de pH eu vejo o pH dessa vagina que é mais ácido se for neutro possivelmente é bolsa rota se for um pH ácido é em torno de 4 que é a vaginal possivelmente não é perda de líquido e faço a prova do forro prova do forro negativa com o especular C com o pH normal não é bolsa rota ah não fiz a prova do forro encharcou o forro encaminha ao hospital para avaliação tá então esse é esse é o cuidado da prova do forro que eu oriento a paciente fazer em casa quando ela é muito ansiosa e quer saber se perdeu líquido ou não então a gente orienta sim mas no na unidade de saúde lá na consulta de pré-natal teve queixa de perda de líquido especular e prova do forro tá faz ali na unidade enquanto o paciente tá andando ali você atende outro paciente depois ela volta apresenta o forro então bem tranquilo a gente faz isso na emergência e faz isso no pré-natal também ok então encerrei aqui a parte de exame físico aí só lembrando que todos os registros de todos todos os achados de exames físico e achado de de exame laboratorial ultrassom é preciso estar no prontuário médico né então prontuário completo pra que seja pra segurança da paciente segurança da equipe médica e a carteira de gestante bem preenchida com legível com data tudo certinho tá e a solicitação de exames que é o próximo componente de consulta tá não vou falar aqui sobre interpretação de exames porque isso demanda bastante tempo e seria uma outro seria um outro encontro uma outra aula tá então o que eu vou falar agora vou citar vou mostrar os exames tá então os exames de rotina de pré-natal laboratorial precisam ser solicitados o quanto antes principalmente quando no primeiro trimestre e nos outros trimestres dentro do seu momento adequado tá o resultado veio anota o resultado no prontuário médico e anota na carteirinha a carteira de pré-natal precisa estar com data eu não posso escrever um exame isolado lá sem data lembrar que a carteira de pré-natal não é só o médico do pré-natal que vai ler essa carteira de pré-natal a carteira de pré-natal é a comunicação do médico da unidade de saúde da atenção primária com a equipe do alto risco quando necessário com a equipe da emergência hospitalar que vai fazer o parto com o pediatra então todo mundo vai analisar esses exames e sendo feito na época certa na data correta e cada exame é interpretado conforme a sua idade gestacional sua data o seu momento então o exame ele tem que ser anotado de forma adequada e com data legível e com data tá bom interpretar o exame conforme o protocolo o Ministério da Saúde o protocolo da Secretaria de Saúde de Estado também e estratificar esse risco gestacional a cada resultado então a cada achado de exame físico que possa mudar a estratificação eu preciso rever a estratificação a cada resultado de exame laboratorial eu também preciso rever a estratificação a nova carteira de pré-natal coloca todos os exames ali a única mudança que teve da outra carteirinha da linha guia pra essa carteira é que não temos aqui a bacteroscopia como algo de rotina tá bacteroscopia de conteúdo vaginal tá bem dos outros exames todos foram mantidos que é padrão claro então exames pra todas as gestantes teste rápido de gravidez a confirmação né no caso é o tigre ou de urina ou de sangue para THCG tipagem sanguínea então o grupo ABO e fator RH quando a tipagem sanguínea é negativa realizar o teste indireto de antiglobulina humana né que é o cumbis indireto quando o RH é negativo e a testagem da tipagem sanguínea do genitor tá preencher a carteirinha anotar tudo certinho eletroflorese de hemoglobina que é o teste da mãezinha a pesquisa do hormônio da tireoide TSH rastreamento primeiro trimestre é hipotireoidismo é um risco habitual quando não complicado e precisa ser tratado assim que diagnosticar tá não coloquei aqui os valores de referência porque nós temos serão outros momentos de encontro para valores de referência mas qualquer dúvida tem no protocolo da Secretaria de Saúde que está naquele no site tá da Secretaria de Saúde a gente pode vai ter o link no final aqui também na referência bibliográfica parasitológico de fezes também é outro exame feito em primeiro trimestre dosagem de glicemia no primeiro trimestre e o teste oral de tolerância à glicose ou curva glicêmica entre 24 e 28 semanas se no primeiro trimestre eu já tenho uma glicemia de jejum maior ou igual a 92 eu repito deu maior ou igual a 92 eu já chamo de diabetes gestacional não esqueçam disso é muito importante tá então a dosagem de glicose no primeiro trimestre ele já é um rastreamento para diabetes gestacional ponto de corte 92 maior ou igual a 92 confirmo maior ou igual a 92 diabetes gestacional já é uma paciente pelo menos de risco intermediário tá no primeiro trimestre segundo trimestre pacientes que deu glicemias normais vão fazer o teste oral todas rastreamento universal entre 24 e 28 semanas ok outro exame de rotina toxoplasmose feito nos três trimestres até 16 semanas se o IgM deu positivo né o IgG IgM deu positivo eu preciso confirmar se essa aí eu preciso fazer o teste de avidez lembrar que o teste de avidez só tem valor até 16 semanas não adianta fazer um teste de avidez com 20 semanas teste de avidez de IgG para toxoplasmose para rastrear se ela teve doença prévia ou é doença atual teste de avidez de IgG é feito até 16 semanas tá pesquisa de antígeno de superfície o vírus né o HBSG rotina também VDRL teste não treponêmico ou teste rápido para rastreamento ou o FTABS né então de preferência o teste treponêmico que é o teste rápido para rastreamento VDRL para acompanhamento da titulação e o FTABS para auxiliar no diagnóstico tá no auxílio clínico são exames que devem ser feitos em todos os trimestres teste rápido de HIV ou a pesquisa de anticorpo também nos 3 trimestres tá isso previsto em protocolo e a questão da urina o rastreamento tem que ser feito nos 3 trimestres rastreamento com cultura de urina não parcial o parcial pode ser feito mas o rastreamento eu preciso de cultura de urina com antibiograma para que seja um rastreamento adequado um tratamento adequado quando eu tenho um antibiograma na carteirinha nova do pré-natal ele já tem um espaço para que você coloque o resultado dos exames o tratamento instituído e a cultura de controle ok e se a paciente apresentou sintomas não necessariamente apresentando exame positivo mas só sintomatologia assistida aguda não preciso de exames então eu tenho também um espaço para anotação porque quando eu vou considerar se ela tem infecção urinária de repetição ou não que são três episódios eu tenho que considerar os laboratoriais e os sintomáticos também tá bom então exames de rotina entra parcial de urina no cultura antibiograma nos três trimestres tá e sempre nas consultas de pré-natal questionar sobre sintomatologia como para cistite aguda então dos componentes da consulta falamos sobre os quatro iniciais e finalizando a orientação avaliação dietética e prescrição de acordo com a necessidade do paciente então eu fiz o passo a passo da consulta de pré-natal e finalizo então com orientação avaliação dietética prescrição quando necessário de acordo com a necessidade ok essas são as referências utilizadas o site da Secretaria de Saúde da questão da linha de atenção materno-infantil tá aqui né que tem os valores de referência dos exemplos laboratoriais e as orientações em relação às estratificações de risco tá se vocês tiverem alguma dúvida alguma sugestão sobre algum tema que a gente possa tratar nos próximos encontros por gentileza deixe registrado para que a gente possa analisar aqui com a equipe do SISOP da Secretaria de Saúde eu agradeço a atenção de todos que a gente possa trabalhar em equipe né então a equipe do alto risco juntamente com a equipe da atenção primária somos uma equipe em local diferente tá então podem contar comigo para o que precisar e agradeço muito a atenção de todos até logo até agora o que estamos endo